E o Volkswagen Constellation 30300 e o Renault Duster foram campeões de revenda. Vamos conferir? O Volkswagen 30330 Constellation 8x2 e o Renault Master Furgão são os grandes campeões do selo maior valor de revenda veículos comerciais 2021. Importante certificação que aponta os caminhões e utilitários de carga mais valorizados do Brasil. O evento reuniu virtualmente os principais executivos do setor, numa live realizada na sede da BrasPress, a maior transportadora de carga fracionada do Brasil. Há 20 anos, a agência Autoinforme faz o estudo de depreciação de preços de veículos e a SETI entrega a certificação aos veículos comerciais mais valorizados. Nós levantamos as cotações de preços no mercado, da tabela FIP e de outras tabelas, e também vamos a campo, nas concessionárias, nos anúncios classificados, para checar essa informação. Comparamos o preço do veículo vendido em junho de 2018 com ele, depois de três anos de uso, vendido em maio de 2021. E isso resulta o índice de depreciação ou de valorização. O Constellation 8x2 venceu na categoria de caminhão semi-pesado, com uma surpreendente valorização de 10,7% após três anos de uso. Um resultado tão expressivo que garantiu também o título geral do evento. É o caminhão mais valorizado do país. Realmente uma satisfação para a gente poder, mais uma vez aqui, comemorar o menor valor de revenda, no R$ 30,330, um veículo estritamente rodoviário, um 8x2, 100% montado em fábrica. Então, já fornecido na configuração 8x2, e que se mostra realmente um veículo bastante exitoso, muito versátil, uma potência bastante adequada e realmente um campeão de vendas. É legal, bacana ser o campeão da categoria e todo o segmento de caminhões. Muito legal, é uma honra para nós. O evento teve também um outro campeão geral, o Renault Master Furgão, entre os utilitários de carga. O incrível índice positivo de 14,1% garantiu ao utilitário o título da certificação. O Master vem, ao longo dos anos, se destacando pela robustez, pela durabilidade, pela versatilidade. E como é um produto produzido aqui em solo nacional, nos possibilita oferecer uma ótima disponibilidade de peças a preços muito competitivos. Isso tudo dentro da nossa rede ProMais, que é dedicada ao nosso cliente profissional, porque os negócios não podem parar. E esse prêmio, Joel, vem em um dos melhores momentos da história do Master. Ele vem para coroar o sétimo ano consecutivo de liderança em seu segmento.